E aí pessoal, começa agora mais um Arena News, o seu jornal de games na internet. E aí galera, mais um Arena News diretamente pra vocês com as melhores notícias de games na internet do Brasil, do mundo e do continente latino-americano. Pois é, falando do mundo, o que a gente vai comentar agora é sobre a E3. Todo mundo conhece a E3 pelas famosas Booth Babies, o Caio deve conhecer bem, não? Ah, eu tenho alguns sonhos com elas, viu? Pois é, o que tá rolando agora, há poucos dias, desse grande evento de games que acontece em Los Angeles, no início de junho, é que um site tem reunido ofertas de trabalho pras Booth Babies trabalhar lá nos estandes das produtoras. E as ofertas, os anúncios, essas ofertas de emprego são muito engraçadas. A gente até selecionou uma que é muito boa, que é o seguinte, procura-se modelo alto e musculoso para trabalhar em Los Angeles em uma convenção de game chamada E3. Conhece, né? Eu conheço, viu? Pois é. Quem aceitar esse trabalho aí vai ganhar 25 dólares a hora e, detalhe, não é necessário saber jogar pra participar do processo de seleção. Bacana, né? E o mais bacana de tudo isso, o mais legal é que as garotas de biquínis, vale ressaltar, ganham 200 dólares por dia. Quem diria? Eu não sabia dos bastidores das Booth Babies. Eu acho ainda que as meninas deveriam ganhar mais, pra ter mais meninas de Booth Babies do que homens de suminho, que eu não acho interessante. É, e pelo jeito tá meio difícil encontrar, né? Tendo que colocar oferta de trabalho em site, né? É, complicado. Nossa, complicado, mas eu não imagino por que não acertaram esse tipo de emprego, né? Trabalhar com games e de biquínis. Não sei se essa frase ficou boa. É, ok, ok. Desencarna, desencarna. É, galera, e a gripe A agora está afetando os games também. Pois é, parece que agora a Capcom Japão não pode comparecer na E3 deste ano. Exatamente. Depois de 70 casos confirmados lá nas terras limpônicas, a Capcom afirmou que talvez não esteja na feira. Isso de acordo o nosso querido Keiji Inafune, que é um dos grandes nomes da Capcom que está por aí. Pois é, a Capcom ainda tem dois grandes nomes de games que estão para ser anunciados nessa nova feira, que é o Dead Rising 2 e o Lost Planet 2 também. E aí, Rex, o que você acha desse negócio, desse problema da gripe afetando-los? Pois é, eu acho que ali, Califórnia, México, tudo pertinho, a galera deve estar com tudo. Ah, mas sem falar que também a galera pode levar mais doença ainda, né, pra E3. É isso, toma cuidado com isso, galera. É, pessoal, e o DSi, o famoso, a famosa extensão aí do nosso DSi, chega ao país. É isso aí. O problema desse portátil chegar ao Brasil é o preço dele, R$ 1.299. É, o valor é bem salgadinho, né? O Arena Turbo procurou a NC Games e a Lata Mel, que são as duas distribuidoras do portátil no país, e eles disseram que não há nada errado com o preço. Estranho, né? É, né, estranho. E sem falar que ele é mais caro que um PlayStation 2, vai, que não é tão antigo assim, é uma plataforma de grande respeito, né? Não, e é muito engraçado porque quando a gente vai reparar o valor do portátil fora do Brasil, nos Estados Unidos, né, pra ser mais exata, o valor dele é de 169 dólares. Que diferença, né? Não, é um aumento absurdo. Só uns impostos do Brasil, né, sempre vão ajudando a gente. É, galera. E agora você. Você é cheater? Eu odeio você. E assim como eu, a Microsoft também não gosta de você. Exatamente. Agora, o gerente de segurança da Xbox Live, Stephen Toulouse, afirmou categoricamente que quem usar cheaters, programas para ajudar em seus games, será marcado com a marca negra em sua gamertag pra ser completamente identificado pela comunidade do game e você ser, sim, zoado e retirado do game, porque não é legal roubar. Uou, que bonitinho a Microsoft, né, politicamente. Mas demorou pra fazer isso, né, vamos concordar? É, é verdade. Imagina você ter uma marca. É, não, e outras. Padrão. Não, não é legal. E você tá jogando um Halo 3 da vida e de repente o cara não morre nunca. Você atira, descarrega todo o seu pinte nele e ele não morre. Isso não é legal, gente. Isso não é. Não. É, Microsoft, você tem o meu voto de confiança para acabar com essa maldita praga do mundo, né? Não é legal, cheaters. Bom, gente, o Arena News fica por aqui. A gente volta na próxima semana com muitas novidades. E se você quiser saber o que tá acontecendo no universo gamer, é só acessar o www. arenaturbo.com.br. A gente te espera lá. É isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado por sua companhia, atenção, amor e felicidade. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.